Calma, calma. Dá pra pegar já, cara. Não, não, não. Eu acho que o P.A. não vai entrar mesmo, cara. Será que não vai entrar? Não vai entrar. Ele vai sair fora, o cara vai sair fora. Tá quebrada. Pode ser. Pode ser. Alô, pode ser. Pode ser. Espera então, Henrique. Dá pra pegar já. Vamos pegar, vamos pegar. Para aí, cara. Polícia, cara. Sai do carro aí. Desce o carro aí. Mão na cabeça aí. Desce o carro com a mão na cabeça aí. Passa o carro aí. Mão na cabeça. Frontal College Cowania aí. Pôr com a mão na cabeça. Que quê. Pra empurrar. Simевидos. Tá.